Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aprendendo com a Deia Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o meu forno elétrico da Britânia Pode ser que o forno de vocês seja diferente, mas se vocês tiverem alguma dúvida pode me chamar aí no meu WhatsApp que eu vou estar ajudando vocês na medida do possível pelas coisas aqui que eu faço no meu forno, vou tentar ajudar você com a marca do seu forno, tá? Mas eu vou explicar um pouco hoje do forno da Britânia, 50 litros, como eu faço meus pães e meus bolos Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre alguma coisa que vocês querem fazer em específico aqui no forno e tem alguma dificuldade, deixe aí o seu comentário que eu vou estar ajudando vocês na medida do possível que eu puder fazer, tá gente? Hoje eu vou explicar sobre o forno e como eu asso os pães aqui no forno E no próximo vídeo eu vou explicar como eu asso o bolo e assim por diante Então deixa seu comentário aí, curte, compartilha meu vídeo E se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para todas Assim toda vez que eu gravar um novo vídeo o YouTube vai notificar você, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, vem comigo Gente, eu vou mostrar primeiro aqui pra vocês aonde que o meu forno elétrico fica aqui na minha cozinha Ele fica nesse suporte, isso aqui é um suporte de plástico, tá? Tem umas partes plástico e umas partes ferro, né? Senão eu não ia aguentar Eu não deixo ele ligado na tomada, só ligo ele na tomada quando eu vou usar, tá? O cabo desse forno aqui, ó, ele é bem grosso, é com três pinos, é bem forte Há tempos vocês tinham pedido pra mim gravar o vídeo, só que eu não tinha gravado Porque meu forno estragou, gente, estragou, mandei pra arrumar, arrumou, ficou em casa uma semana e estragou de novo Ele tava acendendo só a resistência de cima, ó, ele tá em duas resistências Uma em cima e uma embaixo, tá? E ele só tava acendendo a de cima E aí mandei pra arrumar, o técnico falou pra mim que tinha abrido curto no timer Ele trocou o timer, veio pra casa, liguei, tava usando só a de baixo Não tinha ligada de cima nenhum dia pra testar Daí fui assar o pão de queijo, liguei a resistência de cima, não acendeu Eu mandei mensagem pro técnico, ele voltou aqui e pegou o timer que ele tinha trocado Tinha quebrado lá dentro Ele disse que não dava pra entender como que quebrou, mas quebrou Então é aqui que fica meu forno elétrico, ó, tá? Aqui na minha cozinha Eu vou pôr ele ali na mesa pra me colocar o tripé no celular E explicar certinho pra vocês um pouquinho mais desse forno E dá pra ver, né, a minha imagem lá no forno, tá? Mas eu vou explicar certinho pra vocês E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários Que eu vou tá respondendo ou vou tá gravando um novo vídeo E explicando pra vocês certinho Na medida do possível, gente, pelo forno que eu tenho, tá? Pela marca que eu tenho e pelo forno que eu tenho Então eu espero tá ajudando vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreve Ativa o sininho para todas, tá? Compartilha meus vídeos pro YouTube entender que vocês estão gostando, tá? E curte, gente, que o YouTube entende que vocês estão gostando E distribui meu vídeo pra mais pessoas Então agora vamos lá pra mesa pra entender mais um pouquinho Sobre o forno elétrico 51 litro da Britânia Pronto, ó, já posicionei aqui pra vocês tá vendo certinho, tá? Meu forno Então igual eu falei pra vocês O meu forno, ele é Britânia, tá? Que agora a Britânia e a Filcom é a mesma empresa Então esse forno da Britânia é top Há muito, muito tempo atrás Eu tive um da Fisher Ele não aguentou muito tempo Porque as beiradas do forno começou a suar E começou a pipocar tudo Então não aguentou Era um forno lindo, lindo mesmo, tá? Esse aqui perto é feio Confesso pra vocês Mas nem sempre a boniteza é o mais importante, tá? Então esse aqui Ele é Britânia, ó Aqui é o botão Liga e desliga dele Que é a temperatura, tá? Então aqui é a temperatura Ó, vai de... Aqui, ó, começa aqui De 90 até 230, tá? 90, 120, 150, 180 e 230, tá? Tem vários fornos Cada um tem um... Um... como é que fala? A numeração, gente Pode ser que o de vocês seja diferente Que outro dia uma pessoa comentou aí no meu vídeo Que o dele não tinha 120 Falou pra mim assim Esse forno não tem 120 Como é que você sabe? O meu tem, tá? O meu tem 120 graus Então vai de 0 a 230 graus Aqui é o botão das resistências Desligada Só de cima ligada Só de baixo ligada As duas resistências ligadas, tá? Aqui é o botão de temperatura dele Temperatura dele De tempo Aqui é o timer, tá? Ó, vai de 0 até 1 hora e 20, tá? Ele tá bem duro, ó Em vista desse aqui, ó Esse também tá firme Esse tá bem mole Então esse aqui, ó Ó, nem tá se mexendo Mas deixa ele quietinho Então o meu é 50 litros Eu falei 51, falei errado 50 litros Esse meu, ele veio só com uma grade, tá? Se você tiver duas gradinhas pra usar É ótimo pra tá assando bolachinha pra mim E outra coisa Vem com essa grade, gente Já tá assim Porque são marcas de uso Tem muitos anos que eu tenho esse forno Tá vendo o meu aqui, ó? Aqui tá a resistência O meu veio assim Mas tem alguns fornos Que ele tem uma chapa de proteção aqui Tá? Ah, mas eu preciso tirar essa chapa Pra quando eu for assar as coisas Não, gente É acessório do forno Vocês não retiram Porque ele tá protegendo a resistência Essa marca da Britânia Não vem essa chapa Então cai às vezes as coisas aqui embaixo E é onde vai estragar mais fácil A resistência E até mesmo o seu forno Teve uma vez que eu gravei um vídeo Eu tinha colocado um papel alumínio aqui Só que como eu levei pra assistência Aí ele estirou E eu não coloquei ainda Mas sempre eu deixo um papel alumínio aqui embaixo Pra evitar ficar as coisas aqui Porque cai, né? Enquanto tá assando O negócio vai acabando estragar mais seu forno, tá? Então essa é a gradinha dele E o meu não vem E ó, você pode colocar ela aqui Ou ela aqui, tá? Pra pão Eu uso aqui Tá? Pra pão eu uso aqui Quando eu vou fazer pão O que que eu faço? Deixo ela aqui Nessa daqui Vou pegar uma forma Pra vocês verem Qual a forma que eu tô usando Minhas formas estão sujas Porque eu fiz pão, tá bom? Essa Que é a mais antiga De quando eu comecei A fazer meus vídeos aí no canal Eu comprei um kit de 10 forminhas, ó Faz muito tempo, gente, ó Não lavei Tá vendo que ela tá manchada De marca de pegar de mão E óleo aqui por dentro, tá? E essa aqui Que é do forma de bandeja também, tá? Sem lavar, tá? Mas já faz, acho que 3, 4 anos Que forma de bandeja me manda as formas E ó Tá boa ainda, tá? Então esses dois Pra fazer o pão Eu coloco duas dessas Porque se você pôr três Vai ficar apertado Pode ser que o seu pão Vai sair fora da forma E vai grudar Essa aqui Duas também, tá? Tanto faz Dessa duas Ou dessa duas Não coloca três Que o seu forno vai encher muito Não vai dar certo, tá? Então aqui embaixo Porque daí tem espaço Pra o seu pão crescer E não relar aqui em cima E o tempo? Tô explicando pra vocês Pra fazer pão, tá? O dia que eu for fazer agora O próximo vídeo do forno Eu vou ensinar pra vocês Como eu asso o bolo Então o que que eu faço? Eu ligo aqui No 150, tá? E ligo a resistência de baixo E coloco 50 minutos Nossa! Mas 50 minutos é muita coisa Gente, é um forno elétrico Não é a gás Se você colocar aqui em cima Seu pão vai queimar Não adianta Deixa a temperatura baixa Deixa uma resistência só E deixa ali Pode ser que vai variar De um forno pra outro Então o que que eu falo pra vocês? Colocou o pão assar Tá com medo do forno desligar E você não ver? Aumenta aqui Deixa aqui em 120 Uma hora e vinte E faz o que? Você pega e... Não é uma hora e vinte não É 120 minutos 120 minutos Você pega e vem olhar O pão tá amarelinho Cresceu O pão cresceu Tá fora da forma Amarelinho Depois de uns 40 minutos Liga essa daqui As duas, tá? Vai ficar as duas ligadas Aqui você não vai mexer, tá? Vai ficar ligada as duas Aí seu pão vai dourar por cima Mais 10 minutinhos Tá pronto Varia de forno pra forno Varia a temperatura do forno Tudo isso Então no meu Eu tô usando 150 graus Uma resistência 40 minutos Duas resistências mais 10 minutos E 50 minutos Pra assar dois pão Nessas duas formas aqui Tá? Pra fazer os meus pães O meu pão tá ali Nem tá aqui, tá? Mas fica um pão bem amarelinho Bem bonito Quem me conhece Já assiste meus vídeos Sabe Do jeito que eu tô falando Os pão fica perfeito Demora Mas você não vê O gasto na sua conta de energia Compensa muito mais Pra você que quer fazer pão pra vender Você assar pão aqui o dia inteiro De dois em dois Do que você colocar no gás E todo mês você tem que comprar Um botijão de gás Que tá 115 reais aqui Em Ibiporã, Paraná Tá? Então eu espero Que eu tenha conseguido Explicar um pouquinho Pra vocês aqui Do forno elétrico, tá? Se você tiver alguma dúvida Pode deixar aí Que às vezes passou Alguma coisa batida Eu não consegui explicar pra vocês Vocês podem deixar aí A pergunta de vocês Que eu vou tá respondendo E o próximo que eu gravar Eu vou gravar Assando o bolo E mostrando pra vocês Certinho o tempo do bolo, tá? Lembrando que varia De forno pra forno, gente O meu é Britânia Então se você tem dúvidas Sobre o seu forno E quer que eu tente te ajudar Me chama no WhatsApp Manda a foto do seu forno Tudo certinho Que eu vou tentar te ajudar Na medida do possível, tá? Agora eu vou pôr meu forno De volta lá no lugar E vou continuar Aqui o meu serviço Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo, gente Curte, compartilha Beijos Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.